Os trabalhos da Câmara Municipal de Altraguai após o período de recesso retornaram nesta segunda-feira. Uma sessão rápida, porém, apresentou como destaque a posse do vereador Carlos André de Feitas, o André da FM, primeiro suplente que assume em substituição ao vereador Fabiano do Gás, que por motivos pessoais se licenciou por um período. No final, a nossa equipe de reportagem conversou com o vereador que fala como será o seu trabalho a partir de agora. Então, quero agradecer ao Fabiano do Gás por ter me dado essa oportunidade desses 30 dias, agradecer a Deus por esse momento tão importante. É claro que o período é muito rápido, mas a gente tem algumas pautas importantes, esporte, algumas melhorias para a zona rural do município, reformar as nossas praças esportivas, enfim, e poder também contribuir para com o município de Altraguai no que for possível. Como você disse, a gente já vem do rádio para que a gente possa colocar isso em prática aqui na Câmara Municipal, ou seja, o intuito é de ajudar o município. Aproveitar esse período aí para deixar uma marca. Isso, algumas indicações importantes já temos em pauta, não colocamos nessa primeira sessão porque não permitia, a legislação da Câmara não permitia, mas na próxima segunda-feira, dia 8 de agosto, a gente vai estar colocando já algumas pautas, indicações importantes e vocês vão ficar sabendo. A comunidade, caso necessite, pode procurar nesse período. Isso, o nosso gabinete, o gabinete aqui do vereador Carlos André, está aberto de segunda a sexta para que a população possa estar nos procurando e a gente vai estar fazendo, na medida do possível, o que a gente for cobrado a toda a população. Eu quero aproveitar e agradecer ao presidente do PSD, Maciel Perucci, e também ao Fabiano Dugas, que os outros partidos também possam ter esse compromisso, dar oportunidade para os outros suplentes aqui de Alta Araguaia.